Oi, gente maravilhosa! Começando mais um vídeo aqui de compras do mês. Gente, esse mês nossas coisas acabou rapidão. Então, bora com a gente. É, a gente vai em casa. Bora com a gente ver o que a gente vai comprar. Acompanhar aí. E já chegamos aqui encontrando um inscrito do canal. Fala oi pro pessoal aí. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Sérgio Júnior. Prazer em conhecer você. É só você que acompanha ou tem mais alguém que acompanha você? Meu namorado, esposa. Não, você e o seu carinho. Ah, não. Como é? O seu carinho, o seu carinho e o seu carinho. Ah, meu carinho e o seu carinho. Ah, legal. Você deixa avançar. Um beijo pra ela. E muito obrigada pelo carinho, tá bom? É um prazer te conhecer. Ah, eu tô tudo bem. Obrigada. Entrando aqui, como vocês viram aí, já fomos recepcionados por um funcionário que trabalha aqui. Óbvio, meu funcionário até daqui trabalha aqui. Mas que acompanha a gente. Que legal. Prazer conhecer o Célio, né? Acho que eu trabalho lá fora, a gente não vê ele entrando pra cá. Aí a gente tirou foto, que aí pediu pra tirar foto com nós. E é isso, muito bom. Toda vez no supermercado a gente encontra alguém, amor. É. E parece exagero, né, gente? Parece, ai, você está falando isso, é mentira. Mas não é verdade. Praticamente todas as vezes. E a gente fica assim, muito emocionado, muito feliz. A gente não é a mesma pessoa. É. A gente dá top com outras pessoas. A gente dá top com as mesmas pessoas também, né? A gente dá top muito com outras pessoas diferentes. É, sempre pessoas diferentes também. Ai, eu fico tão feliz, gente. Vocês não tem noção. Vamos começar aqui pelo nosso fardinho, refri. Dessa vez a gente bebeu mais refrigerante do que energético. O energético está a metade em casa ainda, gente. Por isso que eu falo pra vocês, a gente não bebe tanto. Onde você vai? Eu acho que eu vou lá pegar o leite primeiro. Que eu já coloco aqui. Ah, o leite que eu já coloco aqui, né? É. Nossa listinha aqui. Já anotamos tudo. Anotamos não, né? Arriscou a bolinha das coisas que precisa. E aqui chegamos aqui no leite. Mudou a embalagem desse leite aqui, que a gente sempre leva. Vai levar uma caixa ou duas? Ah, leva só uma. Qualquer coisa depois, né, compra mais. Esse mês nós vamos sair. É, mas não vamos ficar muito tempo. É, vai ser. Um mês passado. Vai ser bate e volta. Essa vez. Já estou dando spoiler da nossa viagem. Gente, o leite está R$4,19. Vamos pegar arroz. Está R$17,98. Socorro. Eita, amor. Se as compras hoje vai ficar caro, hein? É. Vamos levar dois arroz, porque por um milagre acabou tudo, gente. Ontem nem fiz almoço em casa, porque acabou todo o arroz. Vamos levar já dois. Aí a gente deixa guardado um e usa o outro, né? Já coloca pra usar, no caso. Vamos levar um óleo aqui também. Esse é o mais barato? É. E da outra vez, gente, eu falei que ia falar pra vocês o que eu achei desse aqui, né? Porque eu levei dessa marca aqui. E mesma coisa. Igual eu falei, eu achei que não ia ter diferença e realmente eu não vi diferença. A gente está levando esse que é o mais barato. A gente pegou um só, porque tem três em casa ainda. Aí eu gosto de ter mais, né? Pra deixar guardado. Mas está bem altinho o preço também. Porque tudo aumentou, né? Normal. Não estou reclamando. Só que aumentando mesmo. Graças a Deus que podemos, né, comprar nossas coisinhas. Um açúcar, que está R$16,38. E também só tem meio lá em casa. Então, levar um. Mas tem que não estar comprando atacado. Que bem que atacado é muito mais quantidade, né? Vou pegar um cogate aqui agora também, gente. Eu estou esquecendo de falar o preço? Não sei. Ah, não. R$8,99. Vou levar um removedor de esmalte. R$4,49? É. Comprei um outro dia, mas é pra pôr aqui o negocinho. De fazer assim, sabe? A gente pegou esse sabonete aqui. Diferentão. Quanto aí vocês já usaram? A gente nunca usou, né? A gente vai levar lá, nunca tinha usado. Nunca tinha comprado também. Ele é R$0,89. É bem baratinho. R$0,79. R$0,79. Aí a gente pegou só quatro para experimentar. Ele devia ser um de casa só, né? Mas tudo bem. Aí a gente vai levar do outro ele também. Peixe, né? Dois de cada? Pode ser. Gente, a gente usa muito sabonete. Eu não sei o que que mais faz. Fabiano, fica duas já que o sabonete vai te ver assim. Descobri já. Esse que está aberto. Eu esqueço, né? Eu falo não sei o que que a gente faz, é que eu não faço. Você não vai levar dois de cada, amor. Por quê? Mentira. Você não vai dar conta de levar dois de cada. Ah, peixe de Satanás. Achei que você ia falar que não cabia na minha mão. Cadê o preço desse? Ah, nós olhou aquela hora, né? Ah, você olhou lá? Era 1,69 eu acho. É. Acho que era isso. O mais barato é esse aqui. E esse aqui é muito bonito, muito bom. Vocês viram que a gente começou por outro lado hoje, diferente, né? Pelas coisas de limpeza. Na verdade nem tem tanta coisa de limpeza assim. Para comprar, né? Porque lá em casa tem bastante, sabe? Sobrou muito. Tem detergente. Tem detergente. Ah, tem um detergente novo, né? É. Eu tava vendo mesmo. Mais você. Quem conhece? Mais você. Programa de televisão. Ai, nossa que legal, amor. Ele é de canela. Deve ter um cheiro bom. Vou levar um pra experimentar. Eu gosto de experimentar coisa nova. Vou abrir com a outra mão, porque eu não tô conseguindo. Eu tava feito. Consegui. Nem é tão forte, não. Eu achei que era mais forte que era. Não é fácil, né? Quer ficar lá? Não sabe. Eu gosto de levar as trem. Eu acho que é muito fraco. Não vai dar... Não vai exalar o cheiro. Eu queria que exalasse o cheiro de canela. Você vai levar um bom brilho? Vai que eu jogo. É, um bom brilho. Vim só? Só. Eu tô usando pouco agora. Eu vou... Bom, gente. Não precisa não? Não sei. Nunca vai perder mesmo. Vai verde. Mais colorida. Tem roxo também. É. Eu já levei a roxo também. Bonita, ó. Qual que é mais bonita? Verde ou roxo? Qualquer uma, né? Qualquer uma. Gente, eu tô fazendo coleção desse negócio aqui, ó. Tem um monte lá em casa. Tem um na lavanderia. E dois pequenos no banheiro escondido. Tava atrás do negócio de papel higiênico. O organizadorzinho, sabe? Dentro do armário. E um grande ainda. Tem dois grandes, então. E dois pequenos. E eu comprei outro na última compra, né? Eu tô fazendo coleção sem saber. Então eu não vou levar isso pra acabar, né? E aí, agora por aqui, acho que é só isso mesmo. O chifre ainda tem... Agora é lembrar o que eu levei mês passado, né? Em vez de olhar... É o que eu tinha que ir lá na casa de baixo. Eu nem lembrei. Eu acho que foi esse aqui. É... Gente, esse aqui é muito engraçado. Porque ele é ralinho. Aí você pensa, não vai ficar, né? Aham. Mas eu amei. É muito bom. Não julgue pela consistência. É. Ele é ralinho muito bom. Eu acho que eu levei um desses. Mês passado só tem essas duas opções. Então eu vou levar um de casa. E tá amassado. Faz muita diferença, né? Mas não faz. Não tá amassado. Não vai ter menos líquido por causa disso. Tá. Não, não vai não, mas... Agora a coisa de comer não é recomendável levar amassado, né? Não é? E eu derramando o negócio. Ah, você perdiçou, ó. Agora comendo. Ai, vou levar esses dois. Ainda tem um pequenininho lá. Mais esses dois. Vou levar um desse. Eu acho que mês passado uma caixinha deu. Não lembro direito. Vou levar um desse. Se precisar mais, a gente compra mais. Ah, e ele tá R$15,99. Vou levar um papel... Esse é papel? É, papel alumínio. Esse é de 7 metros e meio. Parece que tá R$4,99. É isso mesmo? Ah, deve ser R$4,99. Ah, não. Esse aqui, ó. R$3,49. R$3,79, né? Na verdade. Porque tem que levar mais unidades. É três unidades tem que levar. É. Isso aí no preço de atacado. É. E também vai levar papel toalha, né? Tem que pegar ali. É. Aí vai pegar aqui, ó. Eu acho que é isso no barato. Eu vejo assim, gente. Se o mais barato ele é grossinho, sabe? Se a qualidade é boa. Caso o mais barato não for qualidade boa, pega ele depois, né? Depois do mais barato. É. Mas esse aqui eu já usei várias vezes. Ele é bom. Tem que ver os metros, né, irmã? Sem toalha. Esse aqui não é metro. Esse é tanto. 120 unidades. É, tudo... Ah, não. Então vou levar esse aqui. Esse aqui tem mais. Esse tem 100. Ah, é? Esse é do mesmo preço. Esse e esse tem na promoção do mesmo preço. É, mas a pessoa não presta atenção, né? Talvez. É. Eu sempre vejo. 20 folhas a mais, né? É, 8. É uma coisa. E como sempre, em todas as compras no meio, a gente fala mais ou menos no meio da compra. Não acho que tá menos da metade ainda. Mas quanto que a gente acha que vai dar? Acho que vai dar 809 reais. Bem assim. Acho que vai dar só 250. É, porque assim, as coisas tá tudo encarecendo, então já botando lá em cima mesmo. Porque não sei, né? É, porque eu tenho que levar ainda. Você já falou. Da outra vez foi ser que ganhou, né? Que eu falei bem abaixo, deu bem mais. Foi. Quase mil. Ele esqueceu das cartas, entendeu? Se não, eu tinha falado mil logo uma vez. Acho que acabou as partes de coisa de limpeza agora. Gente, o Fabiano foi embora. Tá assim, ó. Passa rápido aqui. Vai que você não vê. Chocolates. Falei, tchau amor, vai com Deus. Ele tá aí olhando outras coisas ali. Ele falou isso mesmo, mas ele tá brincando, né? Lógico. Gente! Disquete de chocolate branco. Ontem mesmo eu pensei nisso. Eu vi M&M e pensei nisso aqui. Eu não sabia que tinha. Porque eu fico com medo de comprar porque é grande o saquinho, ó. E eu não gostar. Porque M&M eu não sou tão fã assim, entendeu? Assim, eu gosto, mas eu prefiro uma barra de chocolate. Então, isso aqui. Amor, vem cá. Vou perguntar ao Fabiano se ele quer, que aí eu compro e ele come. Se eu não gostar tanto. Vamos levar um disquete? Chocolate branco? Você gosta desses negocinhos? Se eu não gostar, você come. A mim? Eu gosto. Eba! Eba! Parece que as crianças. É porque eu sei que vai comer mais. E não tem o preço aqui. Aqui, ó. Vem cá ver. Negocinho. Negocinho. 7,98. Ai, facada. Eu vou levar uma barra de chocolate, só ainda tô decidindo qual. Ah, mas eu não tô querendo nenhum. Você acredita? Eu não tô normal. Normal. Acho que eu vou levar um desse aqui, ó. De maracujá. Ele é muito bom. Já comi desse. E depois eu vou ver se eu levar mais algum. É... Tá lento? Tá 6,49. E agora o Fabiano tá aqui vendo se leva um chiclete ou não. E deixa eu falar pra vocês. Essa bala aqui é muito boa. Pra quem gosta de coisa de maracujá. Acabei de pegar um chocolate de maracujá. E vou falar da bala de maracujá. Ela é gostosa. Eu não levaria uma caixinha assim toda, né? Porque é muito. Eu gosto, mas não... Um tanto desse aqui perderia. Mas só que... Um negocinho eu recomendo. Depois eu vou até ver se tem lá perto dos caixas. Uma... Né? Tá muito bom. Ela tem chocolate por dentro. Ela é de maracujá. Amor, leva isso aqui, ó. Custa 2 reais, ó. Vai sonhando. Cereja. Hum... Muito bom. Ah, é mesmo. Será que pode abrir? Pode. Ah, tá tudo reganhado? Ah, então vou abrir e vou levar. Um desse e um desse. Tá tudo aberto. Essa bala aqui, frutela. Nossa, muito boa. Ai, gente. Vou ter que sair daqui, porque senão vou acabar levando um monte. Eu ali com medo de abrir o negócio e disse que ia pegar perto do caixa. Eu não ia nem lembrar. Como sempre eu faço. Fala, vou pegar depois. Aí eu esqueço. Aí tem um monte aberto. Aí eu fui e peguei. Dois de... Cereja. Ah, eu tô esquecido. O preço é unitário? É, o preço é unitário, né? Porque tá fechado. Caso alguém quiser comprar, não atacado, né? Eu tô gravando de lado, assim, por causa da luminosidade ali. Pra não ficar contra a luz. E aí eu peguei essa aqui de maracujá e o chocolate. Vocês devem estar percebendo que tem muito tempo que a gente não faz compras de doce, né amor? Não. Mas a gente não tá muito afim por agora não, sabe? Pra economizar nisso, né? Porque a gente é meio dois. A gente economiza umas coisas, gasta no outro. Mas também porque às vezes não tem coisas diferentes, né? Aí eu gosto de chocolate que eu não tô querendo mais. Porque eu compro no saco e aí eu enjoo. Entendeu? Então por esses dias, por agora, a gente não vai fazer compras de doce. Por isso que eu tô comprando essas coisas. E o Fabiano não pegou nada. Acabou que eu só peguei o disquete. E o sono. Creme de leite. E leite condensado agora, né? Tem que levar. Ah, creme de leite condensado. Vou levar dois... Tem três na casa, né? Que você falou. É. Não, esse tem dois. Aqui lá tem três. Ah, tá. Vou levar dois desse e um leite condensado. Semil é bom, não? Pronto. Passou. É... Eu vou levar um Itambé que eu peguei e um desse semil. Eu não lembro. Se o Fabiano perguntou se é bom, eu não lembro. Porque eu gosto dele mais consistentezinho. A hora que joga, ele cai esse quadradinho. Mas eu não tenho tanta diferença um dos outros, não. Só marca desconhecida que eu não lembro. Aí o semil tá 2,99. E esse 3,39. É isso aí. Um leite condensado. 4,99. Ele tem três, você falou, né? É. Esses dias eu tô fazendo bastante receitinha, né? Então eu vou levar mais. Até em casa, gente. É isso aí. E olha como tá o carrinho, por enquanto. E não esquecemos de falar pro pessoal comentar quanto que eles acham que vai dar, amor. É, comenta aí, gente. Sempre eles comentam, né, também. Quanto que eles acham que vai dar. Um chega perto, outro chega longe. Uns quase acertam. É. Chegar perto é quase acertar, né? Mas enfim. Por enquanto tá assim. Fabiana tá deixando espaço aqui pra pôr mais pouco. É. E ele comeu o melzinho da outra vez. Quase tudo. É. Eu comi pouco, mas não tanto. Não, amor. Você não vai levar dois, né? Não, tô vendo. Só que os preços são bem diferentes. Ah. Então o mel é mel. É. Esse era bem gosto de mel mesmo. É mel, 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 mel. Porque tem uns que não tem tanto gosto de mel, né? Aham. Então vai ser esse aí? Qual? Um 11,90. Vai falar um e noventa. Fabiano vai levar os quinhentos mil chocolatados dele. Aí o fogo vai passar aí. E tá dez e noventa e oito. Pera. Se levar mais de dois, tá dez e quarenta e nove. Então vai levar mais de dois. Levar é doze, né? Olhando a data de validade ali. Vai vencer em setembro de dois mil e vinte e três. Então já sabem, né? Vai pegar uns doze mesmo. Confira todos eles, né, amor? É. Você confere todos. Acho que dá pra comprar pra um ano, né? Não? Não, amor. Você nunca compra um ano. Um ano você come ele em dois meses. Dois meses não? Não. Dois meses não. Mas em seis meses sim. Mas você come os dois por mês. E não adianta, gente. Não adianta vocês falar que ele não melhora. O cara dele. Um, dois, dez, vinte. Ah, já deu vinte. Chega. Ah, só dez. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bora. Ele tem que me controlar no chocolate. Eu controlar e não usar chocolate. Não, eu levei uma caixa mês passado. Agora que eu comecei a usar. Acho que dá pra um mês aí. Mês que vem na compra. Não tá não. Mas não é controlar não, gente. É brincadeira, né? Pra quem for novo ou nova por aqui, a gente leva o tanto que a gente quer mesmo. Tanto que a gente sabe que a gente pode, né? Que o bolso cabe, né? Tanto assim também. Aproveitar, porque as coisas tão aumentando, né? Já compra uns dez dólares. Olha como aumentar e já tá... Já tá comprado alguns. É. Economiza um dois real. Dois real. E nós tava passando direto, aí eu falei com a Nara, vai levar? Eu vou levar esse aqui também, mano. Leva dois. Você gostou, né? Ele gostou desse também. É, gente. Nós brincamos aqui que um esconde do outro, mas não. Ele me lembra das coisas que eu gosto. É. Mas é eu que gosto dessas coisas de doce. Aham. A gente não tá comendo mais aqui as bolachas recheadas. Tem muito tempo. Deve ter mais de um ano. Não porque... Por causa da saúde, porque não é com muitas outras coisas, né? Mas é por causa que a gente enjoou. Enjoou. É. Vai comendo, vai comendo, enjoou. É. E esse aqui, ó. Ele é coberto de chocolate. Chocolate. É da mesma marca, Baldu. É marca boa, né? Então vamos ver se... Eu vou gostar. Ah, vou levar um drin desse também, pra mim experimentar. Ah, vamos levar o dito também. Waffle. Safada quer tudo do mesmo gosto. Né? Acho que não. Deve ser diferente. Isso aqui é cookies. Ninguém se é waffle. Aí a gente comeu yakisoba, né? Outro dia. Quem não viu o vídeo, vou deixar aí. O vídeo da gente fazendo a noite e da receita. E agora eu vou levar o miojo de yakisoba. É carne e frango. É o que foi no yakisoba. Carne e frango. Vamos ver o que a gente vai achar, né? Não prometo que a gente vai contar pra vocês, que às vezes não é como esquece de gravar. Mas vamos levar. Um dia eu conto. Me conte quem já comeu desses molhos aqui ó. Pizza, bolognese, parmegiano. Vou levar hoje de pizza. E me conte qual que é o melhor, se você não quiser. Vou experimentar, né? A gente não comeu ou não. É. Na área vai pegar uns milhos aqui agora. É mi. Mi. Vai pegar um mi. É, tá dois mil e vinte e quatro. Então não dá pra levar dois. Não tem lá em casa. Não dá pra levar tudo. Aí a hora que aumentar nós já temos tudo já. Ai você é doido. Tá dois e quarenta e nove. É. Peguei um lombo aqui, suíno. É, né? Gostou aqui a vez, né? E comprei pegando mais outro agora. Que tá vinte e oitenta. Gente, aqui ó, né? Pegou as carnes aqui já. E agora a Nara vai pegar a batata aqui. É metade carrinha de carne. Depois eu mostro tudo pra vocês lá em casa. Porque eu não tô mostrando agora, tá? Vai. A Nara vai levar um cheddar também. Isso parece que é consistente. Que frio. O outro também era assim. Parece que era mais consistente que aquele outro, sei lá. Uma marca, né? Diferente. Mistura de requeijão. Isso é cheddar? Ai. Aqui é um de requeijão diferente. E ele dá três e noventa e nove. Eu acho que é esse mesmo. Ele é do menor, que tem uns grandão. É. Vou levar um grandão outra vez e eu comi pra tudo. Mas chega o final eu comecei a cacete. Porque é só eu que como. Aham. Resulta mussarela. Vou levar um desse aqui. Uh! Balançou os outros tudo. Nove e quarenta e nove. Falei que vou ganhar um pra cada semana. Do mês. Porque não dá pra comprar mais não. Eu não quero aquele de pedaço hoje. Também parece que nem tem. Você quer algum? Eu não. Tem como. No agosto também. E pegamos tudo aqui. Gente, olha o tanto de coisa. Graças a Deus, né? Já comentaram aí quanto vocês acham que vai dar? Vai ficar bem altinho o valor, né? Mas graças a Deus por essas compras maravilhosas. Agora vamos tirar a foto da capa e passar no caixa pra gente ir embora. Lembrando que as coisas que vocês não viram eu pegando eu vou mostrar em casa, viu? Já chegamos em casa. A Fabiana arrumou todas as coisinhas aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vou começar pelas coisas que eu não mostrei pegando lá, né? A gente pegou linguiça. Esse aqui é de frango. Tem uma outra. Ah, tá ali separada. Aí eu já vou deixando aparecendo os preços assim pra caso vocês quiserem ver, tá? Linguiça fininha de frango. Esse que vocês viram pegar, né? O cheddar. Esse iogurte aqui da Nói, não sei. Mussarela. Presunto. Aqui é costelinha. Um quilo e meio. Aqui é bisteca. Quatro bisteca pra fazer uma vez só. Aqui é bife de alcatra. Acho que é meio quilo. É meio quilo. Tô falando assim arredondado. Sempre passo um pouquinho as graminhas. Aqui o Fabiano pegou salsicha. Eu não gosto tanto, então ele pegou mais pra ele. Aqui um monte de bacon. Ele pegou um monte porque tá pequenininho. Ó, eu saio de pouco. Nessa faixa, né? Aqui a outra linguiça, que é de suína. Aqui músculo, que é carne pra cozinhar. Agora eu vou mostrar as verduras e os legumes aqui, as frutas. Aqui o maracujá. Aqui pimentões, eu não achei o verde. O Fabiano tá ali pondo um negócio de fritar pra esse barulho. Aí eu peguei o vermelho e o amarelo. Aqui abacaxi. Tomate. Manga. Uma manga. Isso aqui. Meterraba. Banana. Só achei a banana prata, lá não tinha maçã. Porque a minha preferida é maçã, mas eu sempre compro a banana maçã e prata. Aí aqui quatro tangerina. Mexerica. Aqui chama mexerica pocã, que a gente chama. Isso aqui um abacate, fazer vitamina. Cebola. Cebola branca. Alho. Aqui chuchu. Cenoura. Laranja. E dois pés de alface. Esse aqui não tem o preço, porque é unidade. Aí tem um roxo e um daqui de cabeça, sabe? Americano. E agora eu vou mostrar o restante das coisas pra vocês, ó. Como tá aqui. Vamos lá. Ovo. Esses aqui foram as coisas que vocês viram a gente pegando. Então eu vou mostrar rapidamente. Bucha. Lombril. Acho que a gente chama de bucha, mas acho que é esponja, né? Enfim. É fácil. Papo alumínio. Removedor. Papel toalha. O negocinho lá, né? Disquete. Pão de forma, pra gente comer com o presunto mussarela, né? As bolachinhas que vocês viram a gente pegando. Esses todos aqui. O chocolate. Ai, eu tive que devolver a balinha, gente. A balinha eu peguei junto com o Trader. A gente lembra? Tive que devolver. Depois eu compro em outro lugar. Porque parece que era o pacote fechado, sabe? A moça não tava entendendo direito. A moça do caixa. Dois milho. Esse molho de tomate. Mais esses três. Um monte aqui de sabonete. Ó. Um montão. Mostrei a gente pegando. A gente chegou, tinha que fazer almoço. Então já colocamos arroz aqui, ó. Porque não tinha. Como eu falei que eu vou fazer pra vocês. Sobrou só esse restinho. Depois eu lacro o saquinho. Aqui mais um arroz. Um açúcar. Dez achocolatados. Aqui dois cremes de leite. Um leite condensado. Um miojo. Um melzinho. Um creme dental. Um macarrão. Um óleo apenas. Refrigerantes que a gente compra assim pra tomar só. Quando não tem. Ou quando tá com pressa. Alguma coisa assim. Nessas opções. Porque a gente toma mais suco natural. Um sabão em pó. E dois amaciante, ó. Esses dois. Graças a Deus por essas compras, gente. Que delícia, né? Mais uma vez pagamos com o nosso Will Bank. Hoje eu esqueci de gravar na hora que a gente pagou. Mas tudo bem. A gente tá usando ele pra tudo. Praticamente. Desde que chegou a gente só tá usando ele mesmo. Vou deixar aí na descrição pra vocês. Pra quem quiser baixar aí e fazer sua conta. É grátis, tá gente? Eu só falo porque eu indico o banco Will pra vocês. Um banco seguro que dá limite de crédito maravilhoso. É sem taxa, sem anuidade. Tem vários benefícios mesmo. Vou deixar até uma fotinha aqui na tela com os benefícios dele, tá bom? E é isso aí então o nosso vídeo de compras do mês. Espero que vocês tenham gostado. E graças a Deus, né gente? A gente sempre é muito grato a Deus por ele sempre proporcionar pra gente nosso dinheirinho. Pra gente conseguir comprar todos os meses. E eu sempre desejo pra vocês também que vocês consigam comprar as coisinhas de vocês, né? E falar em comprar, tô esquecendo de mostrar o valor total. Amor, sabe onde tá a notinha? A notinha da Ariel. Ah, acho que eu deixei lá no carro. Já sei, depois eu deixo uma foto aí na tela pra vocês. Que aí eu vou lá e busco e põe a foto aí pra vocês verem o valor total. Eu jurava que ia dar mais de 800, porque aquele carrinho tava lotado. Graças a Deus não deu, né? Então o Fabiano chegou mais perto. Você falou 750, né? Aham. Então você chegou mais perto. Eu achei que ia dar mais, porque tinha muita coisa. Graças a Deus que foi esse o valor. Ah, tô esquecendo de mostrar a caixa de leite. É. A gente pegou uma caixa de leite também. A Fabiana tá apontando pra ela ali. Vocês viram a gente pegando. É isso então. Não esquece de deixar o joinha e me acompanhar no Instagram, que eu sempre tô pra sempre lá. Um beijo doce e tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau. 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 Tchau.